Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUOS E hoje eu vou falar pra vocês sobre esse lançamento aqui. Na verdade não é um jogo novo, tá? É o Citadels. Esse jogo, a data de lançamento dele lá fora é do ano 2000, então um jogo aí que já tá meio veinho, tá? Mas que continua sendo muito bacana. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros jogos que a Galápagos trouxe pro Brasil Quando ela tava lá no comecinho, tá? Ou seja, né? É um jogo aí que no mercado nacional acho que tem uma história importante E que ele recebeu agora uma segunda edição revisada com arte nova, novo material, vou falar sobre isso durante o vídeo E a Galápagos tá lançando de novo aqui no Brasil. Eu achei muito legal. Eu vou confessar que eu não conheci a primeira edição do jogo Tá? Mas o manual, ele traz aqui, ó. É muito interessante porque ele traz a história aqui falando do jogo, tá vendo? Uma breve história de Citadels, tá vendo? E aí no final, pra quem é designer, eu achei isso muito legal, né? Que ele traz aqui, ó, notas sobre o design, tá vendo? Então o designer, ele fala um pouquinho aqui sobre essa nova edição, sobre como o jogo evoluiu ao longo do tempo Ele chegou a receber uma expansão, né? Uma expansão chamada The Dark City, tá? E esse... essa versão nova, ela traz tudo que tinha no jogo original Mais os personagens do Dark City, né? Mais o conteúdo do Dark City e mais um conteúdo original dessa versão Então essa versão aqui, teve algumas coisas que foram um pouquinho modificadas Segundo as notas do designer aqui, pra deixar o jogo melhor Mas é... é bem bacana mesmo essa versão completaça que tá saindo agora Eu pessoalmente achei o preço, em torno de cento e poucos reais, o pressão pra esse jogo aqui Tá? Essa edição é bem caprichada, ó Ele vem com um token de primeiro jogador, que é uma coroinha aqui, ó Que é bem legal Tá? Ele vem aqui com as moedinhas, que são essas pecinhas aqui, ó Que parecem uns caramelinhos, tá vendo? Aquelas que dá vontade de comer, então o saquinho aqui, ó Tá? Então o jogo, ele... ele é simples, né? Você na sua vez, você pode comprar carta Ou você pode pegar moedas, né? Moedas são esses coisinhos aqui Tá? Ele joga de... de 2 a 8 jogadores Tá? Eu acho que ele fica bom mesmo de 4 jogadores pra cima Tá? Então, ó A gente tem aqui as cartas de distrito, né? Que você... na sua vez, você faz essa ação de comprar a carta Ou... você compra duas cartas e escolhe uma Ou você pega dois de dinheiro e depois você pode construir os distritos Gastando as moedinhas Basicamente isso Quando alguém construir 7 É... é... consegue... é... termina o jogo Mas eu falo assim, mas é só isso? Não, não é só isso A parte legal é que ele tem uns personagens aqui, ó Então, essa versão, tá vendo? Os personagens, eles... eles têm um numerozinho aqui em cima Tá? E eles vão, por exemplo, ó Tem 1... 2... Vão até 9 O 9 você... você não joga sempre, ó Tem o 8 aqui, ó Senhor da guerra aqui, ó Nada... não mostrei sem... não é meu parente Não tem nada comigo Tá? E ele tem o 9 aqui Que pra muitos jogadores ele... ele é... opcional É pra determinadas quantidades de jogadores É opcional, pra outras é obrigatório usar Tá? Ainda vem aqui com as regritas aqui, ó Tá? Então... é... O que que acontece? Você vai escolher um personagem de cada número Tá? E aí, é legal é que você... é... com essa quantidade Ou, se não me engano, o jogo original só tem um com cada número E com essa quantidade aqui você tem uma rejogabilidade bem legal No manual ele tem uma configuração... é... digamos assim Recomendada pra primeira partida Mas ele tem várias outras configurações Dependendo se você quer um jogo que tenha mais ataque Um jogo que quer mais... buscar poderes pra se melhorar e tal E... é... o jogo também ele vem com umas fichinhas aqui, ó Gente, que fichinhas grossas aqui Olha só... olha a grossura desse negócio aqui Tá? Uma qualidade realmente excepcional Então o que que vai acontecer? No começo da rodada, a gente tem um draft desses personagens Então... é... o... o... o primeiro jogador Ele vai tirar uma carta sem... sem saber qual é Né... lógico que ele vai saber o que tá faltando Mas sem ninguém saber qual é E aí ele vai tirar uma carta E vai passando, né... ninguém sabe qual o outro que escolheu E aí, essas cartas... é... cada cartinha dessa te dá um poder Então, por exemplo, você vai lá... vamos supor que você tirou o assassino O assassino, ele pode tirar um personagem de jogo Então, assim... o ataque, ele não é direto no... no... no jogador É... é... mas você consegue, às vezes, dependendo de como estão as cartas Quando passaram por você Você consegue... ah, tal carta provavelmente já saiu Tal carta... aquele cara vai pegar porque ele tá precisando muito E aí, às vezes, você vai lá e ataca tentando mirar naquela pessoa Mas muitas vezes até... puf... pega quem tá do lado Tá... ou às vezes até nem pega em ninguém Então, cada personagem, ele tem um poder diferente E aí, na sua vez, você não só vai fazer aquele esquema que eu falei De comprar a carta ou pegar o dinheiro e construir Mas também vai fazer o poder do seu personagem Então, é muito divertido essa... essa dedução social Né... o... o autor, ele até fala assim Que algumas pessoas deram sugestões ao longo do tempo Pra deixar o jogo mais estratégico Mas ele queria o jogo... a palavra que tá ali é que ele queria o jogo mais sacana Né... aquele jogo de... é... é... você tentar pegar ali É um jogo rápido e excelente pra jogar com muita gente Pessoal... então fica a recomendação aí Do Citadeus... a nova versão aí Da... que a Galápagos trouxe Eu não conheci o jogo, né... apesar de ser um jogo antigo Eu... já botei na mesa com oito pessoas e foi divertido pra caramba Tô louco pra poder jogar e botar na mesa de novo com a galera Certo? Então é isso daí Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau